As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. No último domingo, 26 de julho, o proprietário de um camping de TAPES encontrou um saco com nove filhotes de cachorro sem raça definida dentro de sua propriedade. Márcio Pelegrino disse que um entregador de pizza passou na estrada do camping e viu um Honda Civic parado na estrada com os faróis acesos. Dentro do carro havia um homem de cabelo grisalho e óculos. Quando o entregador voltou pela estrada, viu o homem embarcar no carro e sair. Ele estranhou a situação e comunicou ao proprietário do camping, que, em seu carro, foi ao local e colocou o saco dentro do veículo. Ao abrir o saco, ele teve a surpresa de encontrar os nove filhotes. Quando eu abri a surpresa, eram nove cachorros. Aí a gente acolheu eles ali, né? Tem um lugarzinho que botamos aqui dentro, no galpão aqui. Aí de manhã até peguei ração para eles ali. Inclusive, na hora, já botei as fotos no Face e vi bastante comoção pessoal. Deu 12 compartilhamentos ali, bastante gente comentando. Comentando, o WhatsApp também, os grupos do WhatsApp, pessoal, tudo comentando. Incriminando essa situação desse rapaz aí, que ele fez. Agora as meninas até do... Não circulando com o amor, vieram ali para dar remédio de vermes para ele. Depois nós vamos passar um talquinho para a pulga, né? E eles vão ficar todas à disposição aí para a doação. Inclusive, um já foi doado, o pessoal já veio buscar. E os outros vão ficar todos à disposição aí. O motorista não foi identificado. Mas o crime está previsto no artigo 32 da Lei Federal 9.605, de 1998. E também no artigo 164 do Código Penal, que trata sobre o abandono de animais em propriedade alheia. A punição para esses casos vai de 15 dias a um ano de detenção e multa. Esse não é o primeiro caso de abandono de animais na cidade. Diversas pessoas relatam essa prática criminosa, que acaba jogando a responsabilidade para outros. Quando houver esse tipo de ação, a orientação é que se procure a unidade de polícia mais próxima. E seja feito o registro da ocorrência.